Os lojistas já anunciam promoções para a Black Friday que traduzido para o português significa sexta-feira preta Termo que pode ser substituído aqui no estado é que a Defensoria Pública do Amazonas recomendou a substituição da expressão por considerar pejorativa, já que relaciona a cor a coisas baratas A recomendação da Defensoria Pública ao comércio do Amazonas é a substituição do termo Black Friday para a semana promocional A gente veio às ruas para saber o que os consumidores acham dessa possível mudança Ótimo, achei uma boa ideia a semana promocional apesar de não achar que tem algo a ver sobre o racismo Seria ótimo se mudasse Talvez existam pessoas que não ligam muito mas quem é da cor é um termo bem preconceituoso Para ser sincero, não, tem que deixar como está Eu acho que o racismo está dentro da nossa cabeça Alguns comerciantes e consumidores acreditam que a mudança de termo pode descaracterizar uma das datas mais importantes para o comércio no Amazonas Já para o movimento negro do estado, o termo é preconceituoso e a recomendação da Defensoria é uma importante iniciativa no combate à discriminação Muita terminologia, muito termo da cor preta, da raça negra é utilizado para minorar, para desprezar, para desvalorizar a população afrodescendente Como a coisa está preta, a peste negra, a lista negra Então para a gente, essa recomendação da Defensoria Pública foi extremamente importante A proposta de mudança foi direcionada à Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus e à Associação Comercial do Amazonas As entidades representativas têm cinco dias para responder à recomendação que foi entregue na última quinta-feira Seremos sempre a favor de todas as ações que visam diminuir, coibir e extinguir de vez todo o ato que venha a diminuir a raça negra, a população afrodescendente